Imagine um salão de beleza lotado de clientes e do nada acabar a água nos lavatórios. Foi o que aconteceu por aqui na última semana. Muitas clientes com processos químicos no cabelo que precisavam lavar. Quando a gente chegou no lavatório não tinha água. A gente saiu correndo, compramos galões de água. O salão fica em Vinhedo, no interior paulista, município que adota um racionamento de água desde maio deste ano. A região foi dividida em três setores e todos ficam um dia com água e outro sem. É muito difícil, imagina, se a gente que tem uma estrutura com três caixas de 2.500 litros, imagina quem não tem essa estrutura em casa e não tem essa reserva para poder cobrir os rodízios e as faltas de água constantes. Cerca de 80 mil pessoas vivem aqui na cidade. E uma das principais represas que abastece essa população está sim com os bancos de areia aparentes. Era para eu estar embaixo d'água neste momento, mas o reservatório opera com apenas 33% da capacidade. Cenário que só deve mudar no fim do ano, quando as chuvas começam a cair com mais volume. Uma nova represa com metade da capacidade foi construída perto dali para ajudar a manter os níveis como estão e não agravar a situação. Chegou há alguns meses registrar cerca de 30%, de 20% a 30% de aumento no consumo. Então, um consumo nessa proporção, sem a contribuição de chuvas, seria impossível de se sustentar a manutenção do sistema de abastecimento da cidade. O problema não é exclusividade de vinhedo. Neste mês de agosto, mais de 200 municípios do país enfrentaram seca extrema. No mapa, são os pontos marcados com a cor vermelha. E a projeção do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais é que agora, em setembro, essa situação piore, sobretudo em Mato Grosso e Goiás. Nós nunca tínhamos visto uma seca tão extensiva indo de norte e sudeste do país, ao mesmo tempo. Ora tinha uma seca no norte, ora no centro-oeste e assim por diante. Mas, dessa vez, uma seca simultânea e com uma duração bastante significativa já. Quanto mais a seca dura, maiores e mais intensos são os impactos, sobretudo nos recursos hídricos. A estiagem alterou o nível de vários rios importantes na região norte. No estado do Amazonas, que está em emergência para a seca, 80 mil famílias foram afetadas. Em Brasília, a chuva não dá as caras há mais de 130 dias. Em Belo Horizonte, já são quase cinco meses. Mais de 350 cidades mineiras estão com alerta para o tempo tão seco quanto registrado no deserto do Saara. A população se vira como pode para minimizar os efeitos na saúde e na rotina. A garganta seca, você começa a tossir e aí é complicado. Eu tenho que pôr aquele umidificador no quarto, senão a gente não consegue, tão seco, né? Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar.